Cheguei lá, o cara me deu um saco com abóbora, pão e ovo. Oi, Isaú, tudo bem com vocês? Como que está? Tudo bem? Graças a Deus. Gente, vou começar a vlogar aqui, né, que vocês estão gostando bastante, então vou vlogar mais um pouquinho. Hoje nós estamos indo lá na casa nova da minha cunhada e da minha sogra. No vlog passado a gente tinha ido lá com o nosso almoço mudando, a gente foi almoçar algumas coisas na casa antiga e agora a gente vai almoçar lá com elas. E é isso, vamos filmar pra vocês. Na padaria que a gente vai pegar linguiça, cebola, algumas coisas que é pra levar. Pegando a cebola? Cebola, Jada. Oi, oi. Tá com fome. Eu tô com fome. Eu tô com fome também. Tô com fome. Juntou nossas duas mães, tá? Oi, oi. E agora acabou o nosso almoço. Quando minha mãe e sua mãe ficam no telefone é tipo assim, três horas. O mundo aqui bateu um pratão. Né não, galera? A gente saiu pra comprar um sorvete. A gente saiu pra comprar um sorvete. Olha onde a gente tá. A gente vai adotar uma gatinha, se tudo der certo, né? A gente tá tentando achar o comprovante de residência pra gente poder conseguir adotar. A outra ali, triculosinha. Ela é mais tranquilinha, né? Tá quietinha. Cadê a Duda? A Duda. É linda a Cláudia, mas a gente vai colocar a nossa ainda não, né? A gente vai ter que imprimir, né? É. Compramos o sorvete. E aí, gente? Nós estamos aqui. O que aconteceu? A gente foi adotar o bichinho. Aí... Depois aí, por aí que a gente foi desesperado. A gente veio aqui fazer o teste. O filho de fel. Ela disse que o ideal seria esperar 15 dias, né? Mas não tem como esperar 15 dias. Aí eles orientaram aqui que pode fazer sim. A gente vai fazer o teste. Pra ver se ela tem alguma das doenças. E depois de a gente deixar ela lá, a gente vai trazer o Totoro aqui. Ou seja, a gente se enrolou todo. Mas eu tô bem, né? Pelo menos a gente já sabe o que fazer, né? Tá boazinha aqui. Ela é quietinha, né, gente? E ela tava meio brava, porque ela tava estressada. Mas pelo menos ela tá mais quietinha agora. E aí, deixa eu ir fechando. Vamos segurar. Encosta aí no seu corpo. Isso. Aí, nessa patinha aqui, você segura o rosto. Essa patinha? Menal. Ó, não vai nada. Gente, acabamos de chegar. Foi assim. Meu celular descarregou o piscano e filmei pra vocês o restante. A gente levou o Totoro também. Graças a Deus, deu no reagente. Os dois são saudáveis. Não tem doença. A Shihiro tem consulta essa semana pra fazer... Como é que é? Acho que é ultrassomunografia, né? É. Ultrassomunografia pra ver se tem alguma coisa, né, dentro e tal. E no caso dela, essa consulta não vai ser aqui. Vai ser da onde a gente alugou. Alugou. Meu Deus. Da onde a gente adotou ela. E... Agora ela tá bem estressada. A gente tentou cortar a unha dela, mas ela tá muito estressada. Então a gente deixou ela dentro da casinha pra se acalmar. E aí, com que os bichinhos vão chegando perto, devagarinho. E... Entendendo? Tipo, só dá paz, né? Dando oi. Porque se a gente deixar ela do jeito que ela tá estressada com a unha grande. É capaz dela bater, né? Nos bichinhos. Na Renata e no Totoro. Porque ela já mordeu a gente e bateu. Não pra machucar assim, mas ela tá... É, ela tá bem... É, aí tipo... O Totoro primeiro tá ali se aproximando. Gosto pra você. Tá devagarzinho. E eu tô deixando a Renata ficar aqui. Porque ela tá bem eufórica, a Renata. A Renata, ela... Ela é muito bruta, né? Ela é muito bruta. Já quer chegar na voadora. Já quer cuidar dela. Eu tenho medo que a Renata é bobinha. Tipo, se bobe é assim, né? Entre aspas. Eu tenho medo dela dar uma unhada na Renata. Então a Renata tá aqui. Tá bem? Vai cortar a unhinha? Tem que cortar, né? Tá. Fala do desempenho do Totoro, pô. Ah, é? Sim. Gente, foi muito engraçado. Porque assim, a gatinha, ela fez um escarceu, né? Eu tenho até que explicar pra mulher. Falei, não, a gente acabou de adotar ela. A gente não conhece. Ela não sabe como é que ela é. Porque ela tava assim, muito... Tipo, esverossada. Mas a veterinária me explicou que é porque ela é filhote e tudo mais. Porque eu conheço o Totoro. O Totoro sempre... Ele sempre foi agitado, mas ele não é assim de querer, sabe? Tipo, coisa igual ela. E a gente levou o Totoro depois. Gente, o Totoro ficou quietinho, véi. Muito quieto. Tipo, muito, né, Morit? Aí depois, simplesmente, o Morit falou assim, pode guardar ele já? Ela pode? Aí o Morit abriu a casinha pra ele, ele entrou e ficou lá. Ele aí, tirando o sangue dele, ele nem gritou, né? É. Ele não esboçou reação, tipo, de rave, de brigada. Ele só ficou, tipo assim, só acaba isso. Só acaba. Tirando o sangue, por favor. E tchau. E tchau. Gente, primeira adaptação de Chihiro. Beber água. Bebe, Chihiro. Bebe aguinha. Renata bebendo água. Enquanto isso, o Totoro está aqui. E a Renata atenta aqui. Ambos estavam aqui já. Só que a gente mandou ele, todo mundo ia ficar quieto. Porque tava todo mundo prestando atenção nela bebendo água. Inclusive o Morit e eu. Tá ali, porque não consegue interagir ainda com o pessoal. Renata ali, Totoro ali, a gente pediu um lanchinho. Lá no Games Boogers. Agora a gente tem que ver qual que é o seu e o meu, né? O legal é que a gente, tipo assim, usar o Boogers tem temática de videogame, de jogo, né? Aham. O meu é Double Dragon. Eu só não sei qual que é o seu. Acho que é seu Dragon mesmo. O meu é Super Mario Bros. Super Mario Bros, isso é verdade. Aham. Ó. Olha. Bonito. E cheiroso. Minhas batatinhas. É bem bonitinho, gente. Bem temático, né, Morit? Aham. Olha o meu, gente. O meu é o Super Mario Bros. Nossa, tá uma delícia isso aqui, cara. Isso. Que é muito gostoso. Gente, olha isso. Gigante. Eu acho que é três carnes aqui, não é? Uhum. Ou duas grandonas. Eu acho que é duas grandonas. Nossa, mas tá uma delícia isso. Sim. Bom dia, gente. Gente, eu continuo muito estressada, velho. Eu peguei ela, pentei pegar ela, brincar. Mas ela é muito estressada aqui, já queria me bater. Queria me arranhar, me enunhar. Assim. Fazer um café da manhã aqui. Gente, é o meu prato. Tá igual o de criança. Aqui, ui, uva, ovo e linguiça. Aí, tipo, comida balanceada e nutritiva. Enquanto isso, ali. Ô, Jesus. Ó. Ó. Não pode. Não pode. Não pode. Se conheço, não carinho. Não carinho. Não carinho. Só calmo. Só calmo, galera. Gente, tô indo ali. De caminhão de caminhão de caminhão. Não quer usar. E não vai dar certo, né? Cada um tem que ter seu potinho. Gente, eu vou gastar uma fortuna. Não, uma fortuna. Essa é, tipo, só no remédio. Agora, eu vou pegar potinho, caminha. Eu não filmei lá, não. Porque eu só peguei o pacote de ração. E, quer dizer, peguei essa ração lá pros bichinhos. O remédio. Deixei lá. Porque aí, quando eu voltar, eu só pego. Entendeu? Porque é muito pesado. Passei lá primeiro, antes de vir pra amigão. E depois eu vou na farmácia. Então, vai ficar muito peso pra eu carregar. Eu peguei esse potinho aqui, ó. Bonitinho. Pra botar o potinho, pra botar a ração dela. Ó, gente. Tem bastante coisa pra gato. Eu peguei um negocinho pra brincar com ela, ó. Gosto de areia. Em casa, eu vou mostrar tudo pra vocês. Porque aqui não tem como mostrar, né? Olhando. Olhando ela assim. Aí, a Renata foi chegando assim, perto assim. Sentou de frente pra ela. Igual uma gangue. Igual uma gangue. Uma ganguezinha de animais. Coisa feia. Eu acho que eles querem interagir, pô. E aí, eles ficam tipo, vamos, vamos lá. Eles querem interagir com ela. Comprei uma mantinha pra ela. Porque a casinha eu não achei bonitinha. Pequenininha. Então, eu comprei uma mantinha. E ela dorme por ali enquanto a casinha. Isso. Aí, a gente bota a mantinha dentro da casinha. Isso mesmo. Aí, eu comprei um negocãozão pra ela fazer o xixi do outro dela. Ó. Xixi do outro. Baratinho isso aqui, viu? Basilha toda assim. Ó, bonita, ó. Os detalhes. Mas eu começarei a dar um outro pro Totô também, né? Bonitinho aqui o cara da gatinha. Aqui, gente. Aqui, bonitinho. Trouxe combinho rosinha pra ela vir papar. Aí, eu trouxe... Até a mulher tirou daqui. Ela pediu pra tirar. Que era pra enrolar o copo. Ela... Você pode enrolar o copo com isso? Ó, justamente com o cachorro, ó. Dá pra dormir com o cachorro. Amizade. Amizade. Aí, dá pra botar já o papel dela aqui, né? E eu comprei a ração. E o remédio tá tudo lá. Eu tenho que buscar. Deixei parte. Na coisa ali? É, porque eu imaginei que ia ficar muito pesado. Tem mais xícara do que tudo. Eu comprei essas xícara que eu achei chique, gente. Amor, vê se dentro desse negócio tem os produtos. Aí, isso aí é pra você. Gente, olha que bonitinhas as xícinhas que eu comprei. Mais xícinhas de café. Olha, amor. Que bonitinho. Aí, eu comprei esse aqui também, ó. Copos. Precisa um copo. E é bom porque o copo é grande. É. Foi 14. Podia ter comprado mais outro, né? Que ficava 6. Um jogo de 6. Mais outro. Tá bom. É só a gente. Ah, quanta quantidade de xícara? Ela acabou pro brinquedo e quem gostou foi o Totoro. Troquei as bolas. Você vai tentar brincar com ela? Ai, gostou, 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 amor. Gostou? Eita, todo mundo brincando. Até a nega tá batendo no patinho. Vai, faz com a nega também. Faz com a nega. Olha, é lindoso. Ó, deu peitada, viu? Ah, que legal. Vocês brincaram. Ai, vim. Olha, como é que ainda tá, cara? Eita. Não, ela quer brincar, ela quer brincar, Renata. É. Vem, vem, Renata. Calma que ela ainda não te conhece direito. A gente tá fazendo a amizade aqui. Olha a mantinha dela, que bonitinha a mantinha dela. Não é pra nem ver com a mãe pra consulta dela. Uhum. Não é boa, né? Que é calma. É. O Totorico. Totorito! Estás a comer, papapita? Lá, vá. Lá, comidita? Só mistura os outros. Esses foram os remédinhos dela. É um suplemento que ela tem que tomar. Isso aqui é o remédinho de pulga e carrapato. Isso aqui é o de verme, que eu vou dar pra Renata, pro Totor e pra ela também. Que gato e cachorro pode tomar. E é de filhote, mas também adulto pode tomar. Era um talharim e o Maurício fez isso aqui, gente. Cenoura, brócolis. Hum! Tá com um cara de... Tá bom, viu? Riguinha tomou agora. Eu vou tomar remédinho de vermelho. De moranguinha. Agora, quem vai ser o próximo? O próximo é o Totorito. Minhas compras na farmácia foram de coisas muito necessárias. Tipo, meu produtor solar, que tava acabando. Então, eu comprei um produtor solar da Vick. 50%. É... 50 FPS, quer dizer. E ele é feito mate. É o único que deixa realmente minha pele seca e tudo mais. Um alicate, porque a gente tava na promoção. Eu acho que é o preço normal dele, mas tava R$20,00. Acabei comprando, porque eu tô precisando. Comprei esse negocinho aqui pra agarrar a boca. Porque eu tô sem. Vou até testar aqui, né? Esse aqui é o... É... De pêssego. Tomara que tenha um cheirinho de pêssego mesmo. É... Tão cheirinho de pêssego, que delícia, gente. Gostar assim. Minha boca fica muito ressecada. Eu sempre compro essa promoção aqui, gente, tá? A R$29,00. Que vem um pequeno. Um... Desse aqui, da Rô Grandinho, tá vendo? E vem mais 60ml. Então, é... É... 140ml mais 60ml. Eu gosto de comprar, porque aí... Dá... Eu uso esse aqui primeiro. Né? Aí depois eu uso esse. Comprei essa água micelar aqui da... Neutrodina. 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 É Hidra Boost. Eu acho que essa aqui foi a melhor pra mim, porque... Ela limpa, demaquila, hidrata, revitaliza, tonifica, reequilibra e suaviza a pele. Tinha uma outra lá que ela não hidratava. Então, eu peguei esse aqui justamente porque ela diz que hidrata, né? Porque eu vou usar muitas coisas pesadas que vão tirar e me hidratar. Peguei... Lenço arredecido. Porque sempre é bom que eu tiro o excesso da maquiagem com lenço. E depois eu... Eu... Tiro com demaquilante, entendeu? Gente, esse é meu café da tarde. Gente, muito aleatório. É... Eu tô lá no... Vou experimentar... Estrear a... Vou estrear a xicrazinha. Aí eu botei abacaxi. O escotinho de polvilho. Tem um pãozinho de mel aqui. Pãozinho de mel com chocolate branco. Mas não tem muito gosto de chocolate branco, nem gosto de pãozinho de mel, não. Isso aqui é gotinha de queijo. Ai, a gente acaba de fazer a live. Foi muito legal. Agora eu vou tirar a maquiagem. Que eu já tinha tomado banho de fazer live. E tá muito frio. Vou deixar o pijama. Tirar essa maquiagem. Vou experimentar o Neutrogena que eu comprei aqui. Vamos ver se é bom, né? Tem cheiro. Tem cheiro bom. A área dos olhos lá. Então dá pra tudo. Dá pra área do rosto. Bem que eu senti que não ardeu. A água micelar funcionou bem. Eu tava até escrito que tonifica. Ai, eu tô... Só que eu passei o tonificante de novo. O da Salve. Aí eu passei o tonificante. Hidratei meu rosto com um olhinho da Salve também. Pra o pé de oleosas. Pra tirar a manchinha. Vou ter minha meia preferida. Que o Moriti me deu. Pra esquentar o pé. O trio da felicidade. Que o Moriti me deu. Que o Moriti me deu. Que o Moriti me deu. Não é? Né, neguinha? Né, neguinha? Né, neguinha? Né, neguinha? Né, neguinha? Né, neguinha? Bom dia, gente. Olha que café aleatório. Eu fiz um ovinho com linguiça. Joguei um queijo varmesão por cima. Um pãozinho. Um pãozinho de mel pra adoçar meu café. E abacaxi pra equilibrar. Que assim, né? Eu estou botando fruta em tudo pra poder equilibrar. Nossa, que ponta áspera. Porque tá difícil, gente. Tem que comer fruta. Tem que comer fruta. Estou indo ali levar a Chihiro pra primeira consulta dela. Passei uma maquiagem assim, levinha. E só fiz a sobrancelha, que tava uma bagaça. Este é o meu look. Meu look. Vou assim. O que vocês acharam? Está bonito. Não estou combinando, toda combinando. Mas eu gostei. Gente, a gente acabou de passar pela... Pela outra dela. E... A veterinária falou assim. Ah, vamos ver se essa mocinha está grávida. Eu falei. O que? Cinco meses ela é. Pode ser gravidez. Na adolescência. Mas tadinha. É só cocô mole, gente. Ela tá... A gente tá aqui esperando passar pra outra consulta. Pra ela poder... Pegar um... Um... Negocinho pra comprar o... Probiótico. Pra ela poder ir no banheiro. Porque ela não tá... O intestino dela não está funcionando direito. É isso. A bichinha tá aqui até dormindo. Esperando. Dá uma peninha. Gente, parei naquela cafeteria que você tem. Cafeteria. Cafeteria. Parei naquela cafeteria que eu vim aqui antes. No meu bairro. Peguei o lugar direto pra cá. Aí eu pedi... Ao invés de pedir um café, eu pedi um negócio bem diferente. Vou pensar pra vocês. Eu pedi esse negócio aqui, ó. Doce memória. Infância doçura. É chocolate quente com frutas do bosque, chastrinha e calda de morango. A coisinha tá quietinha aqui dentro. Já já nós vamos embora. Gente, olha que bonito esse... Essa bebida. Olha que fofinho que veio. É isso aqui. Muito bonitinho. Oi, neguinha. Como você está? Tudo encolidinho ali. Bom dia, gente. Olha lá a minha moda pra esquentar minhas orelhas e cabeça. É... Vou fazer café agora. Minha cu, shihiro. Olha que acordo animado, gente. Ela já está um pouco mais... Ela está um pouco mais doce. Um pouco mais tranquila. Né, shihiro? Vamos lá. Gente, eu tô rindo, né? Porque eu acabei de fazer exercício e como eu tô com gás aqui, eu tô passando pano no chão, né? Porque eu sempre aspiro e passo pano. Agora que a gatinha chegou, eu tenho que redobrar a limpeza. Tive que fechar o Moriti lá com todo mundo. Porque senão eles iam ficar transitando aqui e me atrapalhar. Ai, eu chamei ele de Júlio da Gaita. Que a bicharada tá tudo lá dentro. Olha o Júlio da Gaita. Cadê a gatinha? Olha o Júlio da Gaita. A bicharada... Moriti dando remédio pra... Pra... Coisa. Tem gosto de... Esse remédio é pra pulga e carrapato, né? É, eu tentei passar no molho de whisky, mas ela tá só olhando o molho. Não tá aqui mesmo. Oxê. Não tinha gosto de ração isso aí? Não sei, o cheiro é forte. Eu acho que é por isso que ela não quer comer. Que cabelo bonito. Você tá... Você pintou o cabelo hoje, jovem? Não. Você apareceu na câmera? Não. Nossa, tá assim... A lá da natureza. Metade fresa, metade solta. O Júlio da Gaita resolveu ser selvagem junto dos bichinhos. Olha mesmo, pisa na minha cabeça. Vou te humilhar sempre. Porque esse é o meu... Esse é o meu... Bota só um pouquinho de assustos. Essa é a minha devoção. Por você. O que eu tô falando, gente? A minha alegria foi ter comprado esse copo. É um copo bonito. Moritinho trouxe... Trouxe não, pediu... BK. Mostra aqui os baldão. Batata com beiconese com hambúrguer. Aqui é a mesma coisa. Agora a gente tá esperando, sabe o que? A cachaça pra gente beber. Ficar calmo. Relaxado. Curtir um fim de semana. Bem doido. Aloquento. O que aconteceu? Eu cheguei lá, o cara me deu um saco com abóbora, pão e ovo. Eu fiquei, porra... Será que eu não pedi um errado? Aí eu falei, porra... Aí eu falei, ué... Aí o cara... Começou a rir. Foi mal, cara. Foi mal. Aí ele ficou rindo eu também. Porra, o que era pão? O que era abóbora e ovo? Era pão? O abóbora e ovo. Quem cão isso? Quem cão isso? Sei lá. Essa hora da noite, o pessoal pedindo esse bagulho, né? Gente, a gente tava conversando aqui porque a neguinha... Ninguém quis ela, né? Aí nasceu um monte e aí sobrou ela porque ninguém quis. Quando foram doar ela, ninguém quis ficar com ela. Aí o Totoro é a mesma coisa. Tipo assim, o Totoro ia ficar com o seu Silvio, mas o pessoal prefiriu os gatos cinza. Seu Pires. O seu Pires deu pra gente, mas tinha outros filhotinhos lá. E o pessoal queria ficar com os cinza, os branquinhos, né? Aí sobrou o Totoro e a irmãzinha dele. Aí tem a Shihiro, que... Era de rua, coitado. E a gente tava lá pra doação na clínica. É, pra doação. Aí a gente tava falando aqui que aqui em casa é o histórico dos rejeitados. Aqui é uma rede de apoio. Porque o Totoro, a Rinata e a Shihiro são animazinhos que as pessoas não quiseram, né? E a gente quis. O Totoro, quando eu vi ele, ele parecia um morceguinho. Falei, quero esse morceguinho para mim. É, parecia mesmo um gambazinho. É, um gambazinho. Agora tá com esse bicho. Como pra desgramar. E a Rinata já tá há quatro anos com a gente, né? Quatro anos. Olha o cabelo dela platinado. Patinado. Dá um zoom aqui nesse cabelo. De ração golden. Só come golden. Cabelo platinado. Tem degradê. Tem um degradê, ó. Tem um degradê. Todo bonito. Olha que linda. Olha que linda. Agora, acabei de trabalhar. Aí tomei banho, lavei meu cabelo. Tô fazendo minha skin, que é porque eu tenho terapia agora. Eu vou me atrasar ainda pra terapia. Acabei de tomar um banho, gente. E eu fiz a unha ontem. Só não mostrei pra vocês porque eu tinha que gravar a unha. Então eu tinha que gravar gravando a unha. Tadinha, né? Mas pra ligar a câmera e tudo mais. E hoje eu vou instalar a minha lice loira. Estou empolgada porque é uma lice bem diferentinha. Tipo, tem umas cores nela. Vai ser legal. Agora eu vou fazer a minha skincare. Agora só mais ou menos... Quase três horas. Vamos ver se eu vou conseguir fazer antes de anoitecer, né? Gente, tá falando pra vocês que eu não gravei ontem porque eu estava usando o celular. Lembrei que a minha câmera é boa, né? Olha os colchões dela. Os colchões dela. E aí, pessoal? Cara, a sensação de gravar com a câmera é outra. Olha pra cá, mô. Dá um oi. Olha quem está dormindo. Deixa eu mochar. É uma parada. É um sinal amarelo. Eu não acho que é sinal... Ah, tá aqui. Totoro ali. Ah, o bom é que dá pra dar um zoom assim. Olá, Totorito. Fica diferente, é? Essa câmera aqui minha, ela já é uma câmera que eu tenho já desde... Não sei se vocês conhecem ela, mas é que eu gravo as intras e alguns vídeos mais de perto. Vocês gostaram dessa câmera? Vocês gostaram desse take? Deixei embaixo pra eu saber. Que aí eu vou começar a gravar com esta. Gravar mais com essa câmera. Porque no celular... Na rua, acho que eu vou gravar mais com o celular, porque eu tenho medo de ser roubada. Porque essa câmera aqui é o meu rim, entendeu? Nega, olha pra cá. Olha pra cá. Você é tão bonita. Morit pediu comida. Deixa eu ver se vai ficar bonito nessa câmera. Tá com cheiro bom. Ah, tá com cheiro? Não quer que comida de casa, né? É. Aí, eu vou pegar, né? Que é o seu. E você aqui é o meu. Que é o baião... Baião não. Como é que é? Tropeiro? Arroz carreteiro. Carreteiro isso. É. É, vem cheio de queijo. Vamos ver se tem carne seca aqui. Pene, pene, pene. Tem, ó. Bastante carne seca também, ó. Bastante carne seca, ó. Foca na carne seca, foca. Isso. Pene. Já comecei a gravar e olha a bagunça que fica. Aquilo ali eu coloquei porque é pra não escorregar minha cadeira. Minha cadeira está muito ruim. E ela está escorregando. E quase que várias vezes eu acabei de estar barada no chão. Minha leite que eu vou aplicar está aqui. Acabei de passar o spray. Uau! 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 E fica assim. Aí fica meus papelzinhos ali que eu vejo o guia. O espelhinho que eu me vejo. Pra vocês verem como eu gravo. Eu boto uma plantinha aqui porque na hora de editar fica bonitinho. Pelo menos por rios, né? E é minha highlight. Eu estou sem iluminação agora. Usa apenas a luz do dia. Um susto e eu já estou com a leite já colada. Vamos ver o que o Maurício está fazendo. A pata do gato que traz ele é uma pata ou um pé gigante? A gente está gravando. Ai, gente, é difícil de lidar com essa câmera. Vê se está me gravando aqui. Tá. Olá, gente. Eu acabei de aplicar a minha lace. Eu não sei como é que eu estou. Mas eu acabei de aplicar a lace pra ver que eu tirei fotos. Um kit de óculos e bota. O Maurício já está editando as minhas fotos. O Maurício, gente, está devendo pra vocês mostrar como eu edito as minhas fotos, né, Maurício? Pode falar aqui que você vai fazer o vídeo? Sim, a gente vai fazer o vídeo pra deixar como eu edito. O pessoal pede muito. Deixa eu ver de novo aí. Há uma gostosa nessa foto. Que sou eu. Você fica feliz de ter eu na sua vida? Fala aqui como um depoimento. Nossa, essa câmera é tão boa. Sabe que impressão que eu tenho? Que a gente está filmando, tipo, aqueles vídeos de atividade paranormal. Que horror, né? Logo, cara. Obrigado. Fala o que a gente vai comer. Vamos comer biscoito. Gente, o negócio é a Miss Marvel e o nome, tipo, é o crush da... É o que eu te falo. Essa Disney não está cagando com os negócios da Marvel? Fala. A Disney está acabando com todos os filmes da Marvel. Não. Está? Não todos, mas... Está. Tem alguns que estão ficando difícil. E, tipo assim, a temática dessa aí é adolescente mesmo. Pô, mas precisa ser, tipo assim, tudo ser, tipo, como se fosse um desenho da Disney, cara? Tipo, não foca no S&P. Não é, tipo, um... Às vezes parece Sharkboy e Lava Girl. Isso, é exatamente isso. Bom dia, gente. Estamos indo no mercado. Não vou poder usar clube da Né, obviamente. Eu não pensei nesse detalhe. Na verdade, eu esqueci desse detalhe. Porque usar clube da Né na rua não dá muito certo, né, Maurício? Não dá certo. Aí eu vou filmar o celular. Olá. Olá, bom dia. Bom dia, queridos. Estamos no mercado vazio, velho. Muito bom. Vou pegar um danonão grosso. Toda coberta, em frio, olha o Maurício. Vai levar suco? Qual foi aquele suco que era bom que eu te levou? Eu acho que era esse aqui, né? O Belaí, Chia. Não sei. Vou levar dois. E tem que levar óleo também, porque a gente não comprou. De caju? É, porque ninguém gosta de caju. Eu vou de caju. Eu também. Vai levar essa vez, óleo de girassol de novo, né? É, tem que levar um de soja e um de girassol, né? Canola, né? Canola, é. Canola. Se é aquele grandão que gostava de caju, é muito mais, né? Sim. São a gente pegar o bacon e mostrar pra vocês. Aqui a gente pega uns bacon bons, muito bons. E no preço justo, né? Música A gente vai tomar café. Cafézinho expresso. A coxinha tem alguma coisa de docinho nela, não tem? Sim. Muito boa. Muito boa. A gente tá descobrindo muito que coxinha boa, né? Uhum. O outro também é boa, esse aqui também. Ah, como é que o outro? É cheirinho bom. É em pó e mineiro também. Ah, que bom. Mas não é a mesma coisa, essa. Tipo, é que só com o nome de parecido. E vamos procurar. Aí, ó. De levar uma dessa aqui mesmo, né? É, perfeita. E essa também. É melhor. É maior que aquela? É melhor essa aqui. É maior também, né? E a Leice tirou um pouco da maquiagem. Depois que eu tomar banho, eu limpar a pele direitinho. Pra eu fazer atividade. Porque eu fiquei dois dias com a Leice. Mas... Vou dar um descanso aqui no meu cabelo. Vou fazer minha atividade física ali. E é isso. É o final. É o final. Nada a declarar. Eu vou tomar um banho. E é o final. Obrigado.